Oi, estou aqui para contar os segredos da maquiagem que eu fiz na Marina do Barbosa. Ficou linda, maravilhosa. Fiz uma pele bem natural, usando sempre o meu truque. Dois tons de pele. É mais clara para iluminar e é mais escura para afinar o rosto. Bom, nos olhos eu valorizei bastante. Esfumei com uma sombra umedecida preta e depois com a marrom por cima. Um pouco de dourado também no meio dos olhos dá esse efeito de olho aberto. Tanto em cima quanto embaixo eu esfumei depois com uma sombra mais escura, para aumentar mais a iluminação do olhar dela. E a máscara de cílios para o acabamento, para os seus ficarem bem perfeitos. Bom, no rosto todo um blush pra usar, intensificando mais um pouco da maçã do rosto, deu esse efeito de pele bronzeada. Na boca, um batom gol de boca, aumentando um pouquinho os lábios dela, para dar esse efeito glamouroso, bocão. E um blush, um pouquinho mais cereja, para dar um ar glamouroso dos lábios. Gostado? 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 Gostado?